E o trânsito de cidades como São Paulo é tão congestionado que atrai todo tipo de vendedor. E foi no cruzamento de grandes avenidas que a nossa equipe encontrou um ambulante diferente. Um garçom do asfalto que faz o maior sucesso vestido a rigor. Camisa branca impecável. Calça preta. Sapato engraxado. Jairo é garçom, mas um garçom diferente. Esse é o trabalho dele diário. Tchau, Fê. Tchau, vai com Deus. Avenida Interlagos, zona sul de São Paulo, uma das mais movimentadas da capital. Centenas de carros passam por aqui todos os dias. Bem trajado, como um garçom, gravata borboleta, bandeja na mão. Ele vende sua água e o seu amendoim. É só o sinal fechar que aí ele vai ver como a coisa funciona. E olha que ele tem água para vender, viu? É um vai e vem sem fim. Entre o verde e o vermelho, ele chega a andar 30 quilômetros por dia. E ainda aguarda fôlego para anunciar a mercadoria. Olha a água, pessoal. Água gelada, amendoim crocante. O que as pessoas falam para você quando te vê assim, de garçom? Ah, eles falam que é sempre elogios, né? Um trabalho diferenciado das pessoas que trabalham no farol. Não desfazendo de nenhum deles. Mas é um marketing e é uma visualização, uma presença diferente, né? O marketing do Jairo conquista. Fala, Mestre. Ele passa confiança, porque limpeza. Exatamente. Então vocês compram água, né? Compram. Água gelada, amendoim crocante. E o rapaz, do jeito que ele trabalha, é todo elegante, toda vez brincando com as pessoas bem-humoradas. Dia de chuva e sol. Então vale muito a pena, dá gosto. Os carros param por 55 segundos. É o tempo que Jairo tem para convencer o motorista a abrir a janela e comprar com ele. E Jairo acelera. Amendoim crocante. Os dois são dois, pessoal. E aí, quantos amendoins você coloca em quantos carros? Você tem 55 segundos. Eu tenho noção de... Se eu seguir essa linha reta aqui, é 10 carros. Se eu for no meio, são 20. São 20? É, 10 de cada lado. É o tempo que você tem que fazer na correria? Na correria, subir, colocar, subir, descer correndo, tem que descer correndo, depois subir correndo para ir pegando os amendoins que estão no retrovisor. E arrecadando o dinheiro de quem comprou e depois descer de novo para esperar o próximo caro. O carro-chefe do restaurante do Jairo é água mineral geladinha, servida na bandeja, é claro. Mas quando o tempo decide não colaborar, ele fatura mesmo é com o amendoim. Os dois são dois, guerreiro. Para não ter confusão, preços iguais. Cada um dos dois produtos custa dois reais. Já fez cincão aí, ó. Fiz cincão. Jairo tem 34 anos e mora na zona sul de São Paulo. A casa simples, mas parece um depósito de água. Rapaz, quando a gente olha, tem água para todo lado. Tem água para todo lado. Quantos fardos você tem hoje dentro de casa? Dentro de casa. Mais ou menos hoje tem uns 180, 190 fardos. Ou seja, umas duas mil garrafas de água. Mais de duas mil garrafas de água. Jairo divide a casa de pouco mais de 30 metros quadrados com a mulher Vânia e dois filhos. Ele tem outros três que não moram com ele. O dinheiro que ele fatura no cruzamento é que sustenta todo esse pessoal. Durante a reportagem, o Jairo me fez uma revelação. Não foi por falta de emprego que ele se tornou o ambulante. Foi por opção mesmo. Eu deixei o emprego, o último que eu estava trabalhando era em obra, como eletricista. Eu fiz um acordo, né? Para sair. Para sair, sair tudo direitinho. Também o quê? Para deixar as portas abertas, né? Porque se não desse certo, mas deu, graças a Deus, está dando. Não foi só eletricista, não. Jairo recebeu outros convites. Já recebi proposta de agência de carro, para trabalhar até de corretor, velho. Trabalho para mim mesmo, correndo. Foi a partir daí que Jairo teve a ideia de investir na imagem. Assumiu o papel de garçom do asfalto. Ganha pelo menos 100 reais por dia. Como trabalha de segunda a sábado, fatura em média 2.500 reais por mês. Não foi por dinheiro que Jairo dispensou a carteira assinada. Ele queria passar mais tempo com a família. Quando trabalhava em obras como eletricista, Jairo precisava sair muito cedo de casa. Sempre na madrugada, trabalhando longe, pegando metrô, pegando ônibus, chegava em casa cansado. Não via os filhos acordando? Não via mesmo. Não via os filhos indo para a escola? Não via. Não via, não via. Chegando da escola nem nada? Nada. Nada? Nada. Era só para dar boa noite? Só para dar boa noite, já. Agora ele mesmo faz o café da manhã para toda a família. Só estar aqui em casa com eles, esse horário em casa, meu, não estar acordando de madrugada para ir trabalhar, para mim já é uma grande vitória. Com Jairo é assim, quanto menos o trânsito anda, mais ele agradece. Olha a água! Oi!